Música Ei, furguês, a culpa é de vocês Ei, furguês, a culpa é de vocês Ei, furguês, a culpa é de vocês A operação, tira por objetivo Tirar os moradores de rua Com todos os seus pertences É instrumento de trabalho Para inaugurar este espaço Sem nenhuma proposta Ou alternativa O povo de rua foi massacrado Tem refúgio As ações do prefeito Que mexe pele de cordeiro Denunciando Sua política é fascista Denunciando a Porto Seguro E o Itaú E o Itaú Pabu de rua É meu amigo Deixa correr e mexeu comigo Pabu de rua É meu amigo Deixa correr e mexeu comigo Pabu de rua É meu amigo Deixa correr e mexeu comigo É meu amigo E o Itaú E o Itaú É meu amigo Obrigado.